Música Assistam agora o trabalho da turma 401 do Colégio Tiradentes. Nós vamos usar os órgãos do espelho de uma forma bem divertida. Espero que gostem. Música Boa noite. Boa noite. Estamos começando o Jornal Tiradentino. Hoje teremos uma reportagem especial. Hoje vamos falar sobre os óculos. E do espelho também. Hoje nós teremos convidados especiais para falar sobre esse acessório lindo. Vamos falar com nossos historiadores, Calon Fernando e Kelvin. A história dos óculos nos mostra que o processo de evolução das armações e lentes foi gradual e lento. Certamente você tem ou já teve pelo menos um par de óculos, sendo eles de grau de sol. Para que houvesse toda essa modernidade, os óculos percorreram uma longa caminhada. Os óculos de grau servem para corrigir erro de refração, isto é, dificuldades a enxergar devido a um problema ocular, como miopia, hipermetropia e o astigmatismo. Dores de cabeça e nos olhos, vista embaçado e mal-estar decorrente e a esforça visual, como leitura, são sinais de que você precisa usar lentes de correção. E para isso, não há idade. Olha só, eu só sabendo mais que a gente. Vamos ouvir agora a nossa cientista, Dr. Elis. Em geral, o brasileiro não tem costume de usar como de sol. Por isso, devemos esclarecer que ele é mais concessório do estilo. Os diferentes modelos protegem os olhos e as radiações solares que apetam a visão. Inclusive, precisam ser usados mesmo em meio de um lado. Não podemos falar dos óculos sem falar do espelho também. Convidamos três especialistas para falar sobre o assunto. Segundo pesquisadores e historiadores, uma das primeiras manifestações da história do espelho se deu na Idade do Bronze, a cerca de 3 mil anos antes de Cristo. A precariedade do espelho da Antiguidade foi resolvida após o desenvolvimento de uma técnica, que era baseada na junção de placas de metal e de camadas de vidro. Durante os séculos XV e XVI, assim como as novidades que aparecem no mercado atualmente, um espelho era algo extremamente raro e custava muito caro. Outra sabidora, tá vendo? Nem esperou você falar, né? Tudo doido! Apenas no século XIX foram descobertas formas de espelhar vidro com prata química, sem a necessidade do mercúrio. Tal descoberta feita pelo alemão Justus von Liebink, no ano de 1835. E termina aqui o Jornal Tiradentinho. Fique agora com o programa Quiz Demais da TV Tiradentinho. Bem-vindos ao Quiz Demais! Vamos às perguntas que valem o prêmio de melhor aluno! De que eram feitas as primeiras lentes corretivas? De pétalas sem preciosas! Onde foram criados os primeiros óculos com aro de ferro? Na Alemanha! Quando surgiram as hastes fixas dos óculos? No século XVII! Quando surgiram os óculos no Brasil? No século XVI! Quem foi o inventor dos óculos bifocais? Benjamin Franklin! O que são óculos bifocais? São óculos que permitem encerrar de longe e de perto! Em qual país acreditava-se que os espelhos podiam captar a energia da Lua? Na China! Cite o nome de um filme que foi usado um espelho! Branco de neve! De que são feitos os espelhos? Aluminem fogos! Qual é a porcentagem da população brasileira que usa óculos? 25%! Sente uma superstição para quem quebra espelhos? Sete anos de azar! Qual óculos faz sentir dentro de um filme? Para não né Peter! Ninguém vai acertar isso não? Ventilador! Não é possível! Iluminação! Está tão fácil! Câmera 4810803 Mais um que eu! Tubarão! Nossa! Você não sabe nada! Gente, vou repetir a pergunta! Qual óculos te faz sentir dentro de um filme? É... 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 Não tá vendo! É um óculos de realidade virtual gente! Gente! Seja bem-vindo ao programa Tragaleador! O policial se olhou no espelho! O policial se olhou no espelho! O que que aconteceu? O policial se viu! Pera que serve o óculos verde? Pra ver de perto é! Se um homem que parar na rua, ele vai te oferecer um óculos sem elente! Não aceite! Pode ser a maçã! Voltamos com o plantão do Jornal Tiradentinho A Seleção Brasileira acaba perdendo os pênaltis Nosso repórter João Vitor vai entrevistar nosso goleiro da Seleção Brasileira, Cauã Eu estou aqui no Brasil e veja só, o goleiro Cauã acabou de levar um frango Nossa senhora, eu quero ver a cara dele depois dessa reportagem O goleiro Cauã, o que você tem a dizer? Estava tudo certo, estava preparado, só não vi a bola, acredita? O que aconteceu? Era o usual, não sei, esqueci o meu em casa Bem melhor Meu Deus Ai meu Deus, o previsão do tempo Vamos à previsão do tempo No fim de semana vai fazer sol em todos os regiões do Brasil E o bar, em Minas Gerais, no Colégio Tiradentes E todos os dias Ótimo pra pegar uma praia e não esquecer do óculos de sol O óculos de sol protege a gente de várias doenças oculares Como o câncer de olhos A catarata E a queimadura de córnea Eu tô indo pra praia De óculos, tá? Ah, aí tem que ter proteção UVA e UVB Elas protegem os olhos dos raios ultravioletas Tchau E termina aqui o plantão do jornal Tiradentinho Fique agora com o curta-metragem Uma Feira de Ciências Um bom filme pra vocês Um bom filme pra vocês Um bom filme pra vocês Obrigado E aí E aí E aí